Meu Deus do céu! Ah! O que é isso? Ele pegou a foca, corre! Não, mas sabe que o senhor Rafa sozinho? Ah! Que isso, Rafa? Ai, mano, tá doendo. Gente, eu nem posso mostrar isso aqui. Seguinte, rapaziada. Eu sou o Rafa Martins e tá começando mais uma série de terror aqui no canal do YouTube. Galera, é o seguinte, voltamos aqui novamente, né, Ná? Decidimos ali fora. O que que nós decidimos fazer, tropa? A última vez, pra quem não viu o vídeo passado, foi aqui que nós encontrou um homem dormindo, né, Natanael? Um cara muito louco, família. Tava feio, entra na derrota de dar eles. Então, família, o que nós decidimos fazer? Quando eu olhei no rosto dele, tropa, o que que aconteceu, família? Tava muito estranho, Ná? Os olhos muito vermelhos, rapaziada, a cara cheia de pelo. E ele pegou e foi lá pro fundo, família. O que que nós decidimos fazer? Em busca dele, tentar encontrar ele, Ná? Porque ele não me atacou, ele só segurou meu braço e olhou pra mim. E Ná vai tentar falar com ele. Mano, eu já tô achando que isso daí é um cara louco. Nem, mano, não é que lá, lá... Rafa, como que é um cara louco? Se aquele dia ele entrou aqui e se transformou num lobisomem? Ah! Mano, é um cara louco. O que que você tava falando? Ele entrou lá naquele conto lá, que mesmo de longe, ele ficou. Sim. Foi, a Rafa, mas deve ser algum lugar que ele... Tipo assim, tirando aqui, né? Deve ser um lugar que ele fica lá também. Fazendo barulho, Rafa. Não tem a explicação? Pessoal, tá fazendo muito... Ele não agrediu nós, não fez nada? Não fez nada, família. Tipo assim, ele ficou só lá no canto. Só lá no canto. O que que nós vai tá fazendo então agora, Ná, Débora? Nós vai tá indo lá, mano. E vamos tentar parar com ele, mano. Mano, eu acho que esse cara, rapaziada, ele tá precisando de muita ajuda. Porque não é possível que uma pessoa consiga ficar num lugar desse, rapaziada. Você acha assim? Você viu que o tipo, ele tá com a faca na mão, só não vão chegar perto. Não, sim. Fecha-feira. Eu já acho diferente. Eu já acho que ele é o lobisomem. Porque não tem... Olha aqui, galera. Eu e o Rafa chegou e vi um homem entrando aqui. Aí o Rafa vai e o lobisomem tá ali dentro. Gente, não tem cabimento, Rafa. Rapaziada, é o seguinte, Débora. Sem mais demora, Ná. Bora. Vamos embora? Rapaziada, Ná, não vai ficar enrolando. Ná, vai tá partindo pra esse vídeo agora. Chegando lá, família, se nós encontrar ele, nós vai falar com ele. E se nós conseguir ajudar ele, nós vai tirar ele desse lugar e vai levar ele pro hospital. Ou tentar levar ele pra casa, sabe? Porra? Que isso? Eu assustei ele, vai ter que bater o olhinho. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram da ideia desse vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Partiu para mais uma lenda aqui no canal. Gente, vai com cuidado. Tá escorregando demais. Tá escorregando demais. Não sei se eu vi. Não sei se eu vi. Não sei se eu vi. Eu vou fazer falta, né? Não sei se eu vi. Eu vi. Não sei se eu vi. ele espancou ele. Debra, na minha mente, esse cara é um caramelo. Rafa, não adianta você querer achar outra coisa que você viu com seus próprios olhos lobisomem lá dentro. Porque hoje esse cara tá com roupa e o daquele dia eu tava sem roupa. Rafa, mas vai saber, porque o lobisomem tem um frio danado. O lobisomem, você transforma, você vira e não vira, entendeu? Então, às vezes, quando tá humano, tá com frio, às vezes, tá com medo. Verdade. Ele vira e não vira, o lobisomem, entendeu? Então, é humano. Às vezes, tipo assim, no dia que tá frio, eu tô com medo, às vezes, tá com frio, é normal, hein? Então, é verdade. Você tem que analisar, tem que pesquisar, conversar com ele. Se nem chegar, ele estiver lá e não conseguir conversar com ele, dá um papo e fala, Não, o que tá acontecendo? É ver que eu vou te ajudar. Deixa ele falar. Se ele não falar, começar a fazer coisas estranhas, porque tá transformando ou porque tá doido mesmo. Não, fechou então, mano. Rapaziada, não vai ficar rolando não, porque vai chovendo muito, rapaziada. Gente, a força da chuva derrubou. Olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha o que a força da chuva fez, olha, pessoal. Olha, olha pra cima. Olha. Aí, tem um temporal aqui na nossa cidade, olha o que que fez. Olha, derrubou todo o muro daqui. Nós estamos correndo risco aqui. Eu sei que é perigoso cair. Olha essa coluna. Por quê, família? Vocês têm que desabar, Débora. Olha aqui, mata um. Mata um, mata nós todas. Ah, tem uma bombinha ali. Olha ela lá. Gracinha. Não, não vai ficar sem nada. Não, chamou o outro. Olha ali. Olha lá, olha lá, Rafa. Olha lá, Rafa. Ele tá mexendo agora, Rafa. Mano, eu tô fazendo alguma mudança com os outros. Tem gente em pé lá, ó. Pera ele mesmo. Gente... Ele tá com a foca na mão, mano. Tem alguém lá, não? Não tá batendo com alguém. Manda lá a gente lá, ó. Vão lá, vão lá. Gente, tenta falar com ele. Vão lá. Gente, vai devagar, vai devagar. O quê? Tem pau. Oxi. Tem pau aí, não? Ai, meu Deus. Ai, droga. Vou cair aqui. Quem foi, Rafa? Rafa, é ele? Rafa, solta esse tijolo. Tenta... Ele vai ver você com esse tijolo. Rafa, solta esse tijolo. Gente... É o homem de novo. Eles vão tentar falar comigo. Tem gente lá. Tem gente lá? Acho que tem gente lá. Tem gente lá? Tem gente lá? Tem gente lá? Tem gente lá? Taca a foca na mão, tá vendo? Tem, irmã, fala um pavô. Rafa, vem pra cá. Vem cá. Lá vem. Oi. Vem cá, gente. Só tá aí, ó. Eu tô vendo. Eu tô vendo a faca. Vem cá. Mostra lá a mata, rapaziada. A lá mata lá, ó, galera. Não, já sei, gente. Já sei. Vai lá, Rafa. Entra lá e tenta conversar com ele. Fala, moço, vim conversar com você. Nós é do bem. Ou tenta conversar ou ele tá de costa. Vamos fazer uma coisa pra não conversar porque não tem como não conversar com a pessoa. Você sabe? É o seu lugar aí. É melhor. Como assim, gente? Tem que ficar sem lugar. Não tem que ficar sem lugar. Não tem que ficar sem lugar. Fala. Fala aqui. 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 Estou vendo? Fala aqui, gente. O que você acha de nós? Fala aqui. Quando ele entra, você entra e pega ele pelo costa, e ouro pela porta e pula a janela. Aí você segura ele. Ele pega a faca. Aí nós dois seguramos ele e... Vai tentar ajudar. Você tem que descobrir quem é humano. E tipo assim, vai... Oh, oh! Tem um amigo. O cara pega a faca. Rapaziada, é o seguinte, ó. Nós vamos tentar descobrir quem é esse cara. Rafa, toma cuidado. Eu não sei se ele quer fazer mal pra nós, mas o Ná deu uma ideia aqui. Eu vou entrar na porta e o Ná vai pular a janela. Nós dois vamos tentar segurar ele e travar ele pra ele não escapar. Fechou, Débora? Amor, toma muito cuidado. Ô, Ná, pega a faca. Ná, olha aqui. Dá cobertura pro Rafa, porque eu sou mulher, eu tenho medo. Eu não faço nada, não. Só vou estar filmando aqui pra segurança, né? Eu vou chamar ele pra ele olhar pra ele, se tem que nos mostra. Tá no seixo, fica de caguar, vó. Pega, fica de caguar, vó. Pega daí, ó. Normal. Normal. Amiga. Não, vai lá socorrer ele, Ná. Vai lá, Ná. Vai lá socorrer ele. Olha lá, ele saiu. Ná, vai lá socorrer ele, Ná. Como assim? O que que esse homem fez? O que que esse louco fez? Que isso, Rafa? Ai, mano, tá doendo. Gente, eu nem posso mostrar isso aqui. Rafa, tá tudo machucado. O que que eu ia fazer? Gente do céu, levanta ele aí, Rafa. Tá tudo coitado. Eu tô vendo. Ná, levanta ele. Tá atrás de você aí, ó. Tá não, foi pra lá, ó. Cadê o Cê? Não deu tempo, mano. Olha lá, gente. Levanta ele. Gente, eu nem posso filmar isso. Machucou tudo, Rafa. Onde que ele vai? Onde que ele vai? Ele foi pra lá, gente. Vai lá. Ai, quebra. Vamos aí, mano. Vamos, gente. Vai, Rafa. Sangrando, mano. Eu acertava aqui no meu olho, piada. Segura aqui, segura aqui. Não, 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 não. Ná, pega esse pedaço de pau aqui, Ná, porque ele tá com uma faca. Vai na frente e eu ajudo o Rafa. Vem, Rafa. Dá a mão. Dá a mão, Rafa. Rafa, vai. Vamos com o médico. Vamos com o hospital. Vai, Nathanael. Vai na frente. Onde que ele foi? Ele foi aí, reto aí, ó. Ai, meu olho tá doendo. Vai, amor, vamos. Volta, meu olho tá doendo. Não, que te solta. Eu tenho que te... Vai lá, tô fazendo barulho. Eu tenho que te ajudar. Vai. Mano, ele me escoltou do meu braço com a faca, né? Ai, meu olho tá doendo, cara. Nossa, eu não deveria ter corrido. Mano, tá pensando que é sangue aqui? Tá vazando muito. Mano. Nossa, eu não deveria ter corrido, Ná. Mas você deveria dar uma paulada na cabeça dele. É, para de filmar. Para de filmar, velho. Não, eu vou filmar pra que ele apareça. Pelo menos eu pego ele. É, vamos fazer, irmão. Então, você para com isso. Mano. Pia, para de filmar isso aí. Eu não vou hoje. Não, Rafa. Eu preciso ficar com a câmera, porque se ele aparecer... Não, não vai ficar aí. Você tá com isso que eu tô aqui, não, filha? Rafa, eu tô filmando pra segurança nossa. Se ele aparecer, eu vou filmar, pelo menos. Fica aqui, que nós vamos ver aqui, ó, se ele tá. Gente do céu. Olha aí, pessoal. Olha aqui. Tô aqui, Rafa. Tudo machucado? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Natanael. Vamos logo. Você dirige o carro. Vamos levar ele lá no UPA. Vai, ele não tá aqui, não. Ele sumiu. Ele não tá aqui, não. Ô, vamos embora. Não, finaliza aí. Finaliza aí. Fala aí pro pessoal. Meu Deus doente, deu ruimzão ali já. O Rafa não tá conseguindo nem que o beijar todo rasgado lá, machucado lá. Eu falei. Te falei, Rafa, que era... Nossa, mano. Foda que eu não fui dar ideia de pegar ele nas costas, mano. Eu achei que ia dar tempo de pegar a faca, Rafa. Não deu. Vai. O negócio é o seguinte. Ele vai levar o Rafa lá no UPA, lá no médico, lá e vendo que dá. Fechou? Depois ele volta o vídeo pra vocês. Eu explico o que aconteceu certinho. É nóis. Vamos aí, Rafa. Mano. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.